Lote 26, Varão Tol, Ana Dantas Ranch, Santa Maria e Luiz Alves apresentam O macho nascido em 22 de julho, filho de Fantástico e Corona Junior, na ótima produtora Toltac Sound, por Toltac Leilão Ana Dantas Ranch, 13ª edição, versão velocidade, dia 4 de julho, sábado, logo após as classificatórias do Grande Prêmio Mega Race e a final do Sorocaba Futurity Transmissão, lance rural e MBA Leilões